Número 23 Glória a Deus Glória a Deus Amém? Salmo de número 23 Quem achou diz amém? Salmo de número 23 Diz assim irmãos O Senhor é meu pastor Nada me faltará O 2 Nada faz entre os pais E eu ligo também Nas águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome A vida que eu nasce Pelo vale na sombra da morte Não temerei mal Prepara uma mesa Perante mim na presença Dos meus inimigos Unge-me a cabeça com óleo E meu cálice transborda Mais uma vez Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Glória a Deus O dirigente aqui da congregação Gostar